Ter sua casa de praia, comprando um lote, pagando pouquinho, 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 descobrindo que é mais fácil do que você imagina ter aquela casa de praia que você sonha em ter com a sua família, passar Réveillon, passar as férias, é muito fácil. Cibratel 2. Cibratel 2, Cláudia. Melhor praia de Itanhaém, melhor bairro da cidade. Lote já com praticamente toda a infraestrutura, com luz elétrica, ruas calçadas. Os lotes são todos planinhos, só chegar e construir. Guia, sarjeta, tudo certinho. É um loteamento com lotes a partir de 210 metros quadrados. 210 metros quadrados é uma entrada facilitada, a partir de R$ 1.500 nós temos lotes ali, e parcelas mensais R$ 271 por mês somente. Pra dizer que não é pouquinho, você sonha em ter sua casa de praia? Não tem dinheiro pra ir lá e comprar uma casa pronta. Tudo bem, então por que você não constrói? Com R$ 1.500 de entrada facilitada, já é bárbaro. Mensais de R$ 271 também é fantástico pra você. E ali do lado da Praia do Sonho, a Praia do Cibratel, a infraestrutura da cidade de Itanhaém, com tudo que você precisa. Você vem pelo Complexo Anchieta Imigrantes, depois a Mauel de Nóbrega, também tá tudo fácil chegar em Itanhaém. Pista dupla até o local, total segurança. Aproveita esse finalzinho de ano, né, que vai entrar um dinheirinho a mais. Vai entrar. Já investe no patrimônio da família, não é verdade? Se você for espécie, já vem e compra logo esse lote? Já começa a construir rapidinho uma pré-fabricada? Porque hoje em dia os caras fazem dois, três meses às vezes, não é mesmo? Já tem tua casa pro final do ano, para de ficar esperando o convite do seu amigo, do vizinho. Você pode ter uma casa de veraneio. E realmente o pessoal aqui tá vendendo bastante, mais de 200 lotes vendidos. Já vendemos mais de 200 lotes, graças a Deus. Claro, todo mundo tá querendo uma casa de praia hoje em dia, não é? Todo mundo, não tem dúvida. Puxa de São Paulo no final de semana, de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado, das 8 às 14, aqui na Asa Forte, Rua Doutor Zucin 395, o telefone. É 6959-5400, é só ligar pra gente, um representante vai até você e dar todas as informações no seu site. E você vai gostar, vai fechar um ótimo negócio, com certeza. Sebratel 2, o seu lote esperando por você. Isso.